Música Nós através das parcerias que fizemos no Brasil, tanto com a Digitals, como a Brade, ou outras associações como a Brascom, estamos trabalhando já desde o ano passado para que o Brasil tenha presença no evento de transformação digital mais importante do mundo. Estamos esse ano aqui com um grupo de empresas brasileiras que estão participando do evento, estão participando das palestras, realmente estão todos muito satisfeitos, tanto com a qualidade do evento como das próprias palestras. E, inclusive, esse ano chegamos a acordos. O primeiro foi com a Câmara de Comércio Brasil-Espanha, para o próximo ano, para que as empresas brasileiras participantes possam fazer um evento paralelo a esse próprio evento, durante a semana que estejam em Madrid, dentro do espaço da Câmara de Comércio Brasil-Espanha, fazer apresentações com o público-alvo focado em cada setor. No caso, dentro dos meios digitais, fizemos também um acordo com a Adigital, que seria a associação equivalente à Brade no Brasil, para que também possam se fazer apresentações de negócios para empresas espanholas, já para poder chegar a negócios entre elas. Nós seguiremos trabalhando, vocês vão ter mais informações sobre o evento e desejo que o próximo ano vocês possam participar. Um abraço, gente! Legenda Adriana Zanotto